Olá, eu sou Adilson Amorimo e eu sou o Arthur Mando e sejam bem-vindos ao nosso canal. A princípio seria diferente dos computadores convencionais, em que os cálculos são realizados por uma corrente elétrica que flui no circuito. Onde se ausente, a máquina registra 0 e presente, registra 1. Esses dois números, com a ajuda da matemática, podem representar sons, imagens e as demais informações dos computadores tradicionais. A ideia para os computadores quânticos é utilizar apenas átomos, elétrons, luz e outros materiais. Nesse nível, o que vale são as leis da mecânica quântica. Onde um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Desta forma, os computadores quânticos podem realizar duas ou até milhões de tarefas de forma simultânea. E resolver problemas de forma que nenhum computador convencional é capaz. Se um computador normal para achar um arquivo precisa procurar em cada uma das pastas, os computadores quânticos seriam capazes de procurar em todas as pastas ao mesmo tempo, achá-lo apenas em três passos. Já existem alguns protótipos desses computadores quânticos. Cada um é capaz de resolver problemas diferentes. Mas ainda é muito cedo para dizer qual é o protótipo com mais chances de dar certo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo.